Para o item de número 19, o qual passo a chamar, processo número 48500713-2013-54, decretação do fim da intervenção nas concessionárias CELTIN, CEMAT, Companhia de Força e Luz do Oeste, Pragantina, CAIOA, Companhia Nacional de Energia, Enerçu e Empresa de Distribuição de Energia, Vale e Paranapanema. Relator, diretor José Jirosa. Na segunda reunião pública ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2014, a diretoria da ANEL deu anuência à transferência do controle acionário das concessionárias de distribuição do Grupo Rede, materializada na publicação da Resolução Autorizativa 4510. Em sua decisão, a diretoria reiterou que, nos termos do artigo 4 da Resolução Autorizativa 4463, de dezembro de 2013, que aprovou os planos apresentados pelo Grupo Rede e detalhados e atualizados pelo Grupo Energiza para recuperação e correção das falhas de transgressões que ensejaram a intervenção da distribuição do Grupo Rede, a efetiva transferência do controle societário e encerraria as intervenções administrativas, que seriam objeto de ato específico. Na referida resolução, Autorizativa 4510, de 14, ficou estabelecido que a efetivação da mencionada transferência deveria se dar até 15 de abril de 14. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de deliberação acerca do fim da intervenção das concessionárias de distribuição aqui listadas. Esse foi um procedimento que se deu por força do artigo 5º da Lei nº 12.767, criou essa competência para a ANEL, afastando as disposições do artigo 32 e 34 da Lei nº 8.987 para a intervenção. Essa intervenção foi decretada em final de agosto de 2012, depois prorrogada, mas ainda com possibilidade de se estender. Claro que isso é um prazo máximo, na medida em que a lei também atribui que será feita uma solicitação à ANEL de um plano de equacionamento dos pontos que deram em seja a intervenção. Esse plano foi analisado pela ANEL e envolvia na proposta dos acionistas a transferência do controle societário, que de fato já foi autorizado pela Resolução 4.5 de 2010. É natural que, com a anuência da transferência do controle societário, com o encerramento do processo de apuração de responsabilidades e das causas determinantes, cessam os elementos para a continuidade da intervenção. Então, a Procuradoria entende que os requisitos legais estão aqui atendidos e que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Considerando o prazo fatal de 15 de abril de 2014, para a efetivação das transferências de controle, a Energiza encaminhou à ANEL os seguintes cronogramas de suas ações. Então, esse primeiro cronograma se refere à ENERSU, onde que tem um marco lá em 27 de março, a dada em vida da proposta de administração para a CVM. Os assuntos a ser deliberados na Assembleia Geral, que elegerá os administradores do Grupo Energiza, a data de publicação do anúncio do edital, ao dia da efetiva troca do controle indireto da ENERSU, que deverá ser no dia 11, e a comprovação para a ANEL da transferência do controle também nessa data. Então, para cada uma delas, no caso, no segundo cronograma, é das pequenas todas, da Rede Sul, dita como Rede Sul, a CEMAT, que ela também tem um rito próprio, e a CELTINS também. Então, a transferência do controle se dá mediante a lavratura da transferência das ações nos livros societários das empresas que compõem o compromisso de compra e venda. Porém, por questões de ordem prática, faz-se necessário para o aperfeiçamento da transferência que essa seja seguida a realização de Assembleias Gerais para a eleição dos novos administradores das concessionárias. somente com a tomada do controle por parte da ENERGISA é que a intervenção, de fato, pode ser encerrada. No ponto, ressalta-se que a simultaneidade entre a assunção do controle e o fim da intervenção é mesmo necessária como forma de se evitar solução de continuidade na gestão ou confusão barra sobreposição de papel e pede o novo controlador com os dos interventores. Nesse sentido, a figura-se pertinente em missão de resoluções com clausas suspensivas condicionando o fim da intervenção a ocorrência dos eventos citados nas datas constantes do cronograma informado pela ENERGISA, quais sejam INERSU e Rede Sul no dia 11 do 4, próxima sexta-feira, SEMAT e CELTINS na próxima segunda-feira, dia 14. Dois postos e considerando o que consta do processo, voto pela missão de resolução autorizativa anexo com o objetivo de decretar o fim da intervenção condicionada à laboratura da transferência das ações nos livros societários das empresas que compõem o compromisso de compra e venda e a realização das assembleias gerais para a eleição dos novos administradores das concessionárias da seguinte forma. Centrais, desculpe, ENERSU, CFLO, CAIOÁ, Nacional, Vale do Paranapanema, Bragantina, para o dia 11 do 4, SEMAT e CELTINS, para 14 do 4. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho que cabe ressaltar que, ainda que a data da efetiva, do efetivo termo da intervenção seja como relatado pelo doutor Jurosa, no dia 11 e no dia 14, portanto, na próxima sexta e na segunda. Mas aqui estamos formalmente decretando para essas datas no final da intervenção. Eu acho que cabe registrar o grande desafio que foi realmente essa questão da intervenção de um conjunto grande concessionário, todas as do chamado Grupo Rede, que estava, como foi mencionado no processo anterior, em situação absolutamente crítica, se for o ponto de vista da gestão econômica e financeira, e por decorrência já afetando a qualidade do serviço. E, na verdade, todas essas aqui foram precedidas lá do caso CELPA, que foi uma situação até mais grave, que a própria concessionária entrou em recuperação judicial, teve todo um processo bastante complexo na condução também da transferência do contorno. Mas eu acho que, apesar de todo o desafio, a complexidade de um processo desse, as limitações que o interventor Anel e o próprio interventor têm na questão de propiciar a fonte de recursos para sanear uma situação tão crítica como estava, eu acho que foram bem assim, todos os interventores estão de parabéns porque conseguiram conduzir os processos de forma que eu acho dentro desse desafio da melhor maneira possível, tanto é que as concessionárias chegam nesse prazo final da intervenção com condições bastante razoáveis de continuidade da prestação de serviço e administrando na medida do possível essas críticas à situação econômica e financeira. é claro que a Anel como era de se esperar ajudou no que pôde nessa questão inclusive permitindo o deslocamento de pagamento de encargos setoriais ajudando também no que sempre esteve ao nosso alcance na questão de negociar um alongamento das dívidas que estavam vencidas ou vincendo nos próximos dias que foi o maior desafio sob o ponto de vista da questão econômica e financeira porque só do ponto de vista dos investimentos mínimos para manter a concessão e a prestação do serviço eu acho que foram realmente administrações pelos interventores bem avaliadas bem sucedidas no meu modo de ver então eu acho que cabe fazer esse registro que apesar de todo desafio acho que chegou a bom termo aí essa questão das intervenções eu acho que é importante até a gente ressaltar o trabalho dos interventores que no caso específico da Inersul nós tivemos até uma queda bem acentuada no controle de perdas e ela desceu bastante conseguiu um combate efetivo e de fato o índice de perdas da Inersul ela caiu consideravelmente dentro de todas as limitações que os interventores tiveram porque não conseguiram nenhum aporte de recursos se não fosse como bem disse o doutor Romeu a Nel ter flexibilizado em alguns pontos as questões de multa e tal eu acho que eles estariam numa situação bem mais difícil mas as empresas elas se mostraram que estão com a saúde principalmente técnica por o seu corpo técnico ser de ótima qualidade é mostrarem que realmente com a gestão bem coordenada elas vão dar bons frutos e atender o mais importante que é os seus consumidores de forma digna é isso não é doutor Jorge eu acho que vale também reforçar o que você disse e a minha percepção também eu tive a oportunidade de visitar três dessas concessionárias no caso a Inersul o CEMAT e a seu TINS e todas elas e as outras também tem a notícia que é na mesma linha tem um quadro de excelência tem um quadro de pessoal tem uma equipe valiosa que realmente muito ajudou nesse processo de transição e a intervenção evidentemente nada tem a ver com o quadro de profissionais da própria distribuidora é a condução do negócio a situação que chegou a saúde econômica financeira ou a falta de saúde econômica financeira das empresas que levaram essa situação de dificuldade por consequência a questão da intervenção mas certamente é a percepção que tenho percepção também dos interventores que tenho conversado com eles e até do grupo que assumirá o controle que também já me deu um feedback de colher a melhor das impressões da equipe então certamente isso junto com o esforço com o desempenho do interventor e da equipe dos interventores foi fator decisivo para o sucesso dessa gestão no período de intervenção é só fazer um registro 31 de agosto o meu de 2012 nós estávamos aqui nesse colegiado decretando a intervenção declarando a intervenção dessas concessionárias acho que foi um período de aprendizado um período que podemos nos orgulhar mas podemos dizer que foi um período de aprendizado intenso na relação na condução desse processo e que agora ele chega ao fim 8 de abril de 2015 na linha pelo menos do que se almejava em agosto de 2012 ou seja fazer uma transição tranquila e equilibrada do controle do grupo rede e o que a gente agora com esse processo fim da intervenção a gente consegue ser exitoso digamos assim ao fazer essa condução para um grupo privado um grupo que tem experiência que já atua e administra outras concessionárias de distribuição no Brasil e que durante o período da intervenção onde digamos assim a administração dessas concessionárias estava sobre o controle da ANEL posso dizer aqui que aos trancos e barrancos a gente conseguiu segurar na medida do possível a qualidade do serviço que já foi dito aqui a questão da atenuação das penalidades como era a administração da ANEL não estava sendo aplicada penalidade nesse período como não conseguimos avançar no aporte de recursos ou seja escalonamos o pagamento dos encargos até uma resolução da ANEL permitindo que esses encargos fossem pagos a posterior e que isso não caracterizava a inadimplência da empresa que era digamos assim um recurso mínimo para o interventor conseguir gerir a sua concessão e a gente observa que nesse período na linha de que o Jurosa destacou e o Romeu reforçou a equipe técnica dessas concessionárias a motivação ainda num período de dificuldade de incertezas que é difícil a qualquer profissional a gente conseguiu encontrar e tivemos a grata surpresa do como foi destacado aqui na INESUL com toda essa dificuldade sem recurso com a equipe técnica num cenário de transição ou seja cercado de incertezas ainda assim prevaleceu o espírito mesmo do setor elétrico da boa técnica do profissionalismo dessas pessoas e conseguimos alcançar um resultado fantástico num processo que é uma guerra que nós deflagramos contra as perdas de energia elétrica e a INESUL é um caso de sucesso ainda com todo esse cenário então só registrar que no dia 31 de agosto de 2012 estávamos aqui eu e o Romeu nesse colegiado declarando essa intervenção e agora também tendo a satisfação de olhar para trás ver o período dificultoso que nós passamos mas tendo a certeza de que o trabalho foi feito na medida do possível fizemos um bom trabalho e agora ter a satisfação de acompanhar o voto do doutor Juroso na linha de declarar o fim da intervenção em votação eu voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por decretar o fim da intervenção condicionada a lavratura da transferência das ações nos livros societários das empresas que compõem compromisso de compra e venda e a realização das AGEs para a eleição dos novos administradores das concessionárias da seguinte forma no caso para a companhia energética de Mato Grosso do Sul EnerSul a companhia Força e Luz do Oeste CFLO Caioá Distribuição de Energia CA Caioá Companhia Nacional de Energia Elétrica CNE Empresa de Distribuição de Energia Vale do Paranapanema EDVP e Empresa Elétrica Bragantina para o dia 11 de abril de 2014 próxima sexta-feira e para a Centrais Elétrica Mato Grosso CECMAT e Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins Celtins para o dia 14 de abril de 2014 próxima segunda-feira Próximo 20 de abril de 2015 20 de abril de 2015